A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu a legitimidade da empresa matriz para questionar o cálculo de contribuição de seguro acidente de trabalho em nome de filial. Os ministros da primeira turma do STJ, por unanimidade, conheceram o agravo e deram provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o direito do agravante para litigar em nome das filiais. O colegiado considerou a universalidade da sociedade empresarial e a ausência de personalidade e autonomia jurídica por parte das filiais para reconhecer a legitimidade da matriz em dívida originada de cobrança para seguro acidente de trabalho. Por meio de mandado de segurança, a matriz buscava que o fisco se abstivesse de cobrar o seguro com base em alíquota apurada de acordo com a atividade predominante da empresa como um todo, de forma que a cobrança fosse realizada com base nas alíquotas aferidas segundo a atividade principal de cada estabelecimento da sociedade. O Tribunal Regional Federal da segunda região negou o pedido alegando que a matriz carece de legitimidade para demandar em nome das filiais em caso que o fator gerador do tributo ocorrer de maneira individualizada. Assim, matriz e filial deveriam individualmente buscar o judiciário para pleitear a alteração. No STJ, o acórdão do TRF2 foi reformado. O relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, destacou que o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio conferem a elas apenas a autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, mas não abrange a autonomia jurídica, pois há relação de dependência entre CNPJ das filiais e o da matriz. Legenda Adriana Zanotto